O curso de Engenharia de Redes de Comunicação da UNB completou 20 anos em 2017. O currículo foi pioneiro no Brasil. Idealizador do curso, o professor Rafael Timóteo, conta como tudo começou. O que a gente fez foi um estudo sobre os cursos que existiam em nível internacional. Então nós pegamos os currículos de Carnegie Mellon, da Escola Superior de Eletricidade da França e outras instituições equivalentes e aí fizemos uma adaptação para a situação brasileira. Em particular para a situação dos cursos básicos aqui da Universidade de Brasília. Com duração de cinco anos, a graduação possui laboratórios para aplicações práticas. Atualmente, tudo muito conectado à internet. Mas nem sempre foi assim. Muito ligado às tecnologias, o curso precisa se adaptar rapidamente às mudanças. É complicado até para os estudantes de hoje em dia imaginar como funcionavam as aulas para as primeiras turmas. Deveria ser muito complicado isso da Engenharia de Redes, porque atualmente a internet auxilia muito a gente. E a comunicação, antigamente, entre professor e aluno era basicamente por e-mail, porque a internet não era tão expandida como ela é hoje. E até mesmo para você encontrar os livros, encontrar as listas de exercícios, seria muito complicado, pois você gastaria muito com xerox e seria bem difícil mesmo. O foco é essa tecnologia, é a internet e há 20 anos atrás estavam descobrindo essas coisas. Então, para um curso que é focado nisso, não ter uma expertise tão grande assim é meio complicado. Realmente não sei como é que era há 20 anos atrás. Hoje professor do departamento, João Azevedo foi aluno da primeira turma do curso em 97 e explicou as principais diferenças de perfil entre sua geração e a atual. A nota de corte do curso aumentou muito. Teve uma época que o curso de engenharia de redes tinha uma nota de corte maior do que medicina, para você entender, era o curso mais disputado da ANB. Então, nossos alunos são muito melhores do que eram na época que eu era aluno. Hoje a gente anda com a internet no bolso. Na época, como eu falei, muitos alunos nunca tinham mexido na internet. Hoje todo mundo sabe o que é a internet, todo mundo sabe exatamente o que vai estudar aqui. Às vezes o aluno sabe até mais do que o professor que está dando aula ali. Muito premiada em congressos científicos e equipada com ambientes tecnológicos utilizados inclusive para investigações policiais confidenciais, a engenharia de redes de comunicação passa por desafios para manter o alto nível. É imprescindível o professor se atualizar e poder acompanhar a tecnologia para poder repassar o novo conhecimento ao aluno. Porque a gente não pode, digamos assim, esquecer de que hoje, como estamos no mundo multimídia, o aluno, da mesma forma que absorve o conhecimento, questiona por aquele conhecimento em sala de aula. Então, receber da teoria implica também ter uma prática do assunto, ou seja, da disciplina, para que o aluno possa, digamos assim, acompanhar a evolução tecnológica da melhor forma possível. E para ter sucesso na área, apenas gostar de computadores não é o suficiente. Então, tem uma parte física, a transmissão, as telecomunicações, e aí é importante ter uma base matemática, uma base da física. E, finalmente, tem uma área muito interessante acerca das redes, que é o seguinte, as redes estão inseridas dentro da nossa sociedade. Você não pode fazer redes sem levar em conta os aspectos sociais, a economia, a administração, a psicologia, enfim, existe toda uma inserção social que deve ser considerada durante o exercício da profissão de engenheiro de redes.